Fala animais, hoje é dia de Patrulha do Destino com o episódio Undead Patrol O episódio abre com o Kipling reanimando a cabeça do chefe e algo parecido aconteceu nos quadrinhos Ao finzinho da fase do Grant Morrison escrevendo a patrulha, o chefe tem a sua cabeça arrancada pelo candelabro Aquele monstro que a Dorothy criou, só que o chefe não morreu O doutor Will Magnus, que ajudou ele a criar o corpo do homem robô nas HQs, faz um corpo robótico pra ele Só que o problema é que isso acontece na mesma época que é revelado que o chefe causou os acidentes que criaram a patrulha Tomado pela culpa, ele tenta se matar e arranca a própria cabeça do corpo robótico Mesmo assim ele não morre e continua vivendo só como uma cabeça mantida preservada no gelo Nessa mesma cena o chefe cita a criatura do reverendo Lowell E aí é uma referência não aos quadrinhos, mas uma mitologia do mundo real O tal Rabino, que viveu no século XV, faz parte da lenda do Golem Tal lenda diz que ele criou a criatura Golem pra proteger os judeus Enquanto a Madame Rouge investiga o seu passado, ela acaba vendo um vídeo da Irmandade do Dada Que é outro elemento da fase do Morrison Uma equipe de supervilões anárquicos e totalmente absurdos Que foi fundada nas HQs pelo Senhor Ninguém Aquele vilão lá da primeira temporada da série Nesse vídeo a gente vê uma das integrantes da equipe que é a Shelley Byron Que não existe exatamente nos quadrinhos, nos quadrinhos tem um nome inverso O Byron Shelley, que era o vilão conhecido como Bruma Já com a Patrulha do Destino transformada em zumbis O Kipling chama o homem negativo de Bubahotep Que é uma citação ao livre filme do mesmo nome Onde um Elvis e um John Kennedy velhinhos num asilo enfrentam uma múmia E por isso o nome Bubahotep Nesse episódio o Kipling tá bom de apelidar os personagens A gente chama a Patrulha de Solomon's Grundes Que é uma referência ao vilão zumbi também Solomon Grunde, que tá atualmente na série da Stargirl Ao fim do episódio a gente vê que o chefe e a Madame Rouge se conheceram E o chefe odeia ela Nos quadrinhos eles tiveram um relacionamento mais complicado Como eu disse no vídeo anterior, ela era uma das maiores inimigas da Patrulha Porém, ela tinha dupla personalidade E o chefe se apaixonou pela personalidade boa Em mais de uma ocasião tentou deixar essa personalidade no comando Às vezes conseguia, às vezes não E o conflito de personalidades era tão grande Que às vezes elas se manifestavam ao mesmo tempo no corpo dela Por um tempo ela ficou ao lado do chefe Eles tiveram um romance e ela virou aliada da Patrulha Mas não durou muito Bom, por hoje ficamos por aqui Deixe seu like se não for inscrito no canal Se inscreva agora Deixe seus comentários sobre o que você tá achando Dessa temporada ainda mais maluca da série E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau